Você quer ter na vida felicidade Passe a viver de verdade no Nordeste brasileiro Troque a cidade pelas coisas do sertão Vista peneira e ribão e vá correr com bolicheiro Troque a cidade pelas coisas do sertão Vista peneira e ribão e vá correr com bolicheiro Quem é vaqueiro sabe arrotar a boiada Dentro da mata fechada tem um cavalo boieiro Vai pro piseiro e arruma uma namorada Carrega ela multada no seu cavalo baixeiro Vai pro piseiro e arruma uma namorada Carrega ela multada no seu cavalo baixeiro Gasta dinheiro a noite inteira no forró Que não tem coisa melhor nessa vida de vaqueiro Amanhece o dia no barraco de Zabé Ele o cavalo e a mulher e no bolso nem o cruzeiro Amanhece o dia no barraco de Zabé Ele o cavalo e a mulher e no bolso nem o cruzeiro Quem é vaqueiro sabe arrotar a boiada Dentro da mata fechada tem um cavalo boieiro Vai pro piseiro e arruma uma namorada Carrega ela multada no seu cavalo baixeiro Vai pro piseiro e arruma uma namorada Carrega ela multada no seu cavalo baixeiro